Música Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias A Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda-feira, 3 de agosto, a Operação Chandratal Com o objetivo de reprimir a prática de contrabando de imigrantes Pessoas nascidas em uma região entre a Índia e Bangladesh A investigação criminal esclareceu que a rota utilizada por cidadãos bengales Rumo aos Estados Unidos, de forma ilegal, passa por São Paulo E posteriormente por Tabatinga, o último ponto em território brasileiro Há indícios da atuação de um grupo criminoso que cobra dos imigrantes Pela estada temporária no Brasil e posteriormente o encaminhamento dos mesmos para os Estados Unidos Em um hotel em Tabatinga, a Polícia Federal resgatou nove cidadãos bengales E constatou a retenção de passaportes pelo proprietário desse hotel Um brasileiro de 54 anos, suspeito de participação dessa quadrilha e que foi preso Mais detalhes sobre a Operação Chandratal você pode ter clicando no link abaixo Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias